Aí, aí, cuidado, Matheus, cê vai morrer. Cuidado, Matheus. Cuidado, cê vai morrer. Eu vou ruxar. Galera, eu vou ruxar. Galera, eu vou ruxar, galera. Galera, eu vou ruxar, galera. Calma, galera. Calma, galera. Beleza, tá tudo de boa agora. Galera, me espera, galera. Gastei muito material na última batalha. Não entende. Tô com 2.500. Cai daí, Corvo, cai daí. Por quê? Meu Deus, véi. Ah, eu vou te dar um pouco. Eu pensei que tinha umas balas jogadas no mato. Calma, eu vou fazer a fortaleza pra gente. Cuidado, galera. Vai logo, Corvo. Cuidado, galera, eu vou. Galera, galera. Calma, galera. Ai, galera. Quantas balas cê quer? 100. 100? Ah, não. Aí eu fico com muita, pô. Vou te dar 90. Grande diferença, velho. Olha, o João foi mesmo. Eu vou junto. Eu vou junto. Eu vou junto, galera. Eu vou ruxar, galera. Caralho. Caralho, galera. Caralho, galera. Outra ali, galera. Galera! Galera, tem um cara lá embaixo, galera. Galera, a treta está armada. Tem 10 caras. Nós estamos no meio da briga toda. Já vi, já vi. Ah, eu estou lá na hidrata do inferno do capeta, velho. Tem, 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 tem. Só tinha esse aqui? Ah, que fuder, velho. Tem um aqui embaixo. Olha aí, velho. Vai caçar cucu, arrombado. Não está aqui na moita. Pula aqui e finaliza. Não está aqui na moita. Não estou montando. Ai, caralho. Olha, eu tirei sem querer. Vitória, que eu não fiz nada. Carregadíssimo. Eu ganhei matando um cara. Eu ganhei matando um cara. Na bolinha eu ganho mais madeira? Não. Cuidado, Matheus. Cuidado, Matheus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tem um cara que é uma moita. É uma moita. Eu vou finalizar, porque eu sou fuzão mesmo. Cadê o Matheus? Mano, no board. Me dá esse soco. Você tem uma escarada. Eu ia falar, mas o corpo já pegou. Calma aí. Deixa ele, que ele não me viu, não. Não. Só uma, viado. Caralho. Ó, lá em cima. Lá em cima da montanha, lá, ó. Ah, não, é... Porra, tem 11 vagabundos aqui. Cadê? 3 é nóis. Sobra quanto? 25. Tô indo, tô indo. Eu não sou nem esse cara que eu sou. Eu não tô aqui, vindo. Ué, já me reviveram aqui umas 5 vezes. Vai lá. Peguei, peguei. Tem mais um. Fazer mais um. Confirmei um. Tem outro que só tem mais um. Confirmei o outro. Não é que se fizer muito bom, velho. Ei, Corv, mata a menigã. Ó, Corv, tá difícil. Eu vou morrer, Corv. Não, Corv, vai morrer, Corv. Vai morrer, vai morrer. Deixa, 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 deixa. Mano, eu matei 5 caras, velho. Meu recorde. Nossa, que estela. O Corv se matou, velho. Vixe, burro. Sai, velho. Tá aí, tá aí, tá aí. Achou. Velho, o cara ia esconder até o resto do jogo, velho. Ó, o nível do champs. Nossa, se você... Nossa, se você se matar, velho. Tá aí, mais não. Não, não tá aí, mais não. Aí, é lá, ó. Aí, é lá, aí, é lá, ó. Aí, é lá, ó. Aí, é lá, ó. Vai ver o Batman se matar. Eita, porra. Mano, esse cara vai ficar escondendo, velho. Puta que pariu. Ah, nunca, né, pra ver. É. Não dá. Então vamos ver. Então vamos ver se vai dar. Ih, ih. Ruxou, ruxou. Olha. 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 Nossa senhora. Ah, Batman. Meu Deus, velho. O cara que zoou. O cara. Zoou mais. O cara que zoou. O cara que zoou. O cara. Tchau, tchau, tchau.